Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês aqui, falar com vocês, é o Robin? Estamos de volta aqui, com o The Last of Us, toma! Os caras estão querendo pegar o Joe? Coisa da puta... O que é isso? Isso é isso... O que foi? Eu vou pegar itens primeiro, calma Acho que eu vou precisar Vou começar a me armar aqui, a hora que eu for Que eu chegar lá perto do bagulho, vai dar merda Já vou me equipar já, gente Putz, tem um monte de flecha que amanhã não posso pegar Eu lembro de ter vindo aqui Ah, eu devo ter vindo por aqui pela primeira vez e não indo por lá, tá? Entendi Vamos lá galera Mas vem tipo hordas, tá ligado? Eu tenho que ficar defendendo o Joe lá Deixa eu ver o que eu tenho aqui Vou fazer mais um bagulho desse aqui, foda-se Vou fazer mais uma volta pra ver se tem mais itens aqui Mas eles vão spawnar aqui mesmo? Vamos lá... Tem algumas alternativas aqui de andar. Bora, rapaziada! Deixa eu ver como é que eu tô. Calma. Beleza. Partiu. Ok, Joel. Boa. Pega lá, na porta! Tem que ir pra cá! Vamos acabar com ela! Ei, quem é isso? F*** você! Ok. Você quer fazer isso? Vamos fazer isso. Água? Beleza, calma. Vou tentar meter uma flechada nele, peraí. Vamos ver a flechada nele. Você. Vá ver lá. Ei, continue trabalhando na porta. Vamos pegar as garotas. Não é fácil! Vai merda! Me viram. Depois de vir alguém por trás aqui. Por trás é sempre mais gostoso, né? Calma Ai, fodeu, fodeu, fodeu Ai, não Não, 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 por favor, por favor Fodeu, 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 fodeu Fodeu, 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 fodeu Eu segurando a merda do bagulho aqui, o bagulho não foi Que caspita, velho Fodeu, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu 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 Ai, droga, 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 não Vai, merda Fodeu, 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 fodeu Corre ele, corre ele Corre ele Corre ele Joga Joga Vou jogar logo pra lá Corre ele Corre ele Vai dar ruim Vai Vai ele Joga Ai, meu Deus Deu ruim Vai dar muito ruim Esse cara não me vê Ai, meu Deus Vou entrar aqui Droga Deixa eu pensar o que eu vou fazer Tem gente aqui? Não sei Vai lá em cima Pera aí, gente Vou tentar acertar Eles aqui de cima Bom Não sei se vão vir mais humanos ou não Não sei se vão vir mais humanos Vai acertar aquilo ali Só paradinha, amiguinho Por favor Olha que ele não fica parado Ele tá acertando a cabecinha dele Deixa eu ver se não vem ninguém pra cá Deixa eu ver Só três, cara Só três, cara Errei 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 Morreu É isso aí Se alguém está vivo Não pense nem para me surpreender Você vai ficar como amigos, ouve? Você me ouve? Sim? Sim. Beleza, vamos lá, hein? Acho que agora foi. Acho que a gente finalizou, hein? Eu espero que sim. Joel? Tá bom. Vamos embora. É só correr. Aqui! Ajuda-me fora! Enfim! 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 Eles estão quase passando! Ok, vamos! Eita porra Vamos embora Ellie, você está com mim? Sim, eu estou ali atrás, está pronto Ai Sai, Gabo Rui Volta Corre É da puta Ok, vamos Na piscina A piscina, é a nossa forma fora Eita porra Eles estão atrás também Porra Vá, vá, vá Eles estão perto Segue-me Ah Ellie Estou bem, estou bem, continue indo Vai, 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 vai Tem uma janela aberta Vamos embora Estamos quase fora Corre Corre, Ellie Corre Eu tenho você Ah, é mentira Ai, meu Deus do céu Sai Nossa, fodeu Corre Toma Eu acho que está claro Ellie Ellie, sua mão E foi assim que a Ellie foi mordida Não Não Não, 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 não Não Não, não Não, não Não, não Eu fiz isso antes Eu sou um expert Um 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 O que nós vamos fazer? O que eu vejo, nós temos duas opções. O que é a primeira? Você vai fazer o caminho fácil. É rápido e sem. Eu não fico de a primeira. A segunda? Nós luchamos. Luchamos para o que? Nós vamos virar uma dessas coisas. Há um milhão de maneiras que deveríamos morrer antes de hoje. E um milhão de maneiras que podemos morrer antes de amanhã. Mas nós luchamos. Por cada segundo que nós temos que se gastar com os outros. Ou seja, dois minutos ou dois dias. Nós não damos isso. Eu não quero dar isso. Minha votação? Vamos só esperar isso. Você sabe, nós podemos... ... ser poético e perder a nossa mente juntos. O que é a opção terceira? Sorry Come on Let's get out of here Show hein Show rapaziada Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para mais conteúdo E eu volto com vocês no próximo vídeo Valeu Um beijo E tchau Um beijo 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 Obrigado.